Luísa, dá pra parar de enrolar? Eu quero saber logo se você é filha do Guto ou do Michel, pai. É, isso é uma coisa que eu também quero saber, né? Ó, vou falar uma coisa aqui, ó. Se o filho for meu, já tem nome, hein? Não, peraí. É assim que a gente fala de uma criança. Gente, pelo amor de Deus, apesar de tudo, somos muito amigos. Isso, tão amigos que o Guto me convenceu a dar o divórcio amigável com o Michel. E o Guto também quer o divórcio amigável. O apartamento a gente resolve depois. Ah, impressionante, Silvia. Você transforma tudo num papo jurídico. Pelo amor de Deus. Vamos ao DNA. Vamos lá. Só um segurinho. Você acha bacana a gente chamar o Daniel? Ele tá sozinho na mesa lá. Aí, Daniel! Não, 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 não. Peraí, isso me parece um papo íntimo entre nós e o papo. E afinal de contas o Daniel nem está tão sozinho. Não, não. Você tá bem, Daniel? Tô péssimo. Vendo aqueles quatro ali, ó, de casalzinho. Essa hora a P deve estar No cruzeiro com aquele cara Eu fiquei aqui sozinho Vamos sair daqui, vai, senão você vai ficar mais deprê E agora? O grande momento da revelação da paternidade do meu bebê Afinal de contas, a única certeza que você tem até agora É que esse filho é meu Bom, Patrícia, para com o suspense, lê logo Espera aí, agora Isso aqui tá aberto Você já viu o safado? Sim Vai, vamos lá, vai Fala, Michel É meu Ai, graças a Deus A gente vai ter um filho Posso? É você, pai Acho que o sol não vai ser desde o meu bebê Vai ser assim, pai Vai ser assim, mãe Miguel, a gente vai casar e quando o divórcio sair, a gente vai ter um filho. E sabe o quê? Eu vou ser muito, muito, muito careta. Muito, muito. Patrícia. Se tudo isso for ser careta, está bom demais. É difícil. Você vai me ajudar. Tente. 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 I got this, I found me, I found me, yeah! Você tá triste. Você queria que o filho fosse meu? Eu queria ter um filho. Mas eu não posso. Renata, vem. É claro que você pode. A gente pode. Silvia, tem um monte de criança precisando de pai e de mãe. Porque a gente não adota uma criança. A gente pode dar carinho, amor, construir uma família de verdade. Você é maravilhoso, Guto. Você tem sempre uma solução pra tudo. Eu quero ficar com você. Só com você. Pra sempre. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus.